A palavra do Senhor no livro de São João 16, 9 Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Grande Deus, amém? Palavra do Senhor Jesus, né? Jesus repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Então o Senhor Jesus, que foi o maior profeta que o mundo já viu, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Glória a Deus. Grande Deus. Ele profetizou o que vai acontecer com esse mundo. É Jesus. O juízo do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quer dizer que Satanás, Ele já está julgado. O mundo já está julgado. Só falta o Senhor voltar e dar o veredito. Ele já está julgado o mundo. O mundo já está condenado. Né? O Senhor disse aqui. Do pecado, porque eles não creram em mim. A condenação, por que o mundo já está julgado? Por que o mundo já está condenado? Porque a tendência do mundo é só piorar. Não é melhorar. E é o que vai acontecer com o mundo. E é o que está acontecendo. Ele vai piorar. Ele não vai melhorar. Ele já está julgado. E já está condenado. O mundo melhor é o céu de Jesus. E a nova terra que o Senhor vai fazer. Porque essa aqui já está julgada e condenada. Mas por que? Por que Deus fez isso? Por que o Senhor não poderia estender a mão e abençoar, visto que a terra é bonita, é maravilhosa, a natureza? Por que Deus não tem poder para consertar? Tudo e deixar isso aqui bom? Tem. Tem. Mas será que se Deus começar a despoluir os rios, começar a tirar a corrupção do governo, tirar a corrupção humana, a maldade humana, a hipocrisia humana, será que Deus começar a trabalhar na pessoa, será que melhora? Será que melhora? Eu faço essa pergunta. Será que a tendência do homem é melhorar, conforme ele vai ficando mais velho? Davi disse assim, é bom que eu caia para eu aprender a ficar em pé. Mas isso aí foi ele. Ele estava se referindo a ele. Algumas pessoas servem esse provérbio, né? Às vezes é bom a gente quebrar a cara para aprender a se defender, né? Mas não é bom cair, não. É bom ficar em pé. Aleluia, glória a Deus, é verdade. Mas por que tudo isso vai acontecer? Porque o pecado não fez, não faz, não deixa as pessoas acreditarem em Jesus. O pecado não deixa, a pessoa está no pecado, ele não quer ir para Jesus. É. Porque Jesus vai reprovar as obras marcas que ele conduz, que ele anda. A pessoa está andando no erro, vai para Jesus para quê? Para Jesus ficar todo dia criticando ele? Para não ter comunhão? Então ele não vai. O pecador não vai para Jesus. Ele quer andar no pecado com as bênçãos de Deus. Ele não vai. No pecado, por que não creio em mim? O pecado não deixa as pessoas acreditarem em Jesus. Eles querem colocar Jesus dentro da sua vida pecaminosa. E não tem como. Luz não tem comunhão com as trevas. E a justiça? Qual é a justiça que Deus está fazendo em tudo isso? Qual é a justiça que Jesus faz? Eles não creram em Jesus. Jesus diz assim, vocês não creem em mim, então eu vou fazer uma justiça. Eu tenho que fazer justiça, eu sou justo. Vocês não creram em mim, vocês não acreditam em mim. Então eu vou fazer a justiça. Eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Fisicamente, do jeito que ele estava ali, não. E do juízo? No fim da área, o juízo. O juízo já está mais que objetivo, já está mais que claro para vocês. Este mundo aqui já está julgado e condenado. Então Jesus ali, ele foi um homem que falou abertamente, sem godo, sem meios termos, sem nada. Ele disse, eu vim ao mundo e o pecado, não deixaram vocês acreditar em mim. Então qual foi a justiça? A justiça é que eu vou para Deus, eu vou voltar para o céu, porque vocês não vão me ver mais. E o juízo desse mundo, que ele já está condenado, já está julgado e condenado. Todas ou qualquer outra opção fora disso aqui é mentira. Qualquer palavra de incentivo, qualquer palavra de vamos que vai dar certo, vamos que vamos conquistar, que vai dar certo, é ilusão, é ilusório isso. A pessoa que tem Jesus, ele já é vitorioso, não precisa Deus mudar o mundo. Quem tem Jesus não precisa receber um salário astronômico para ser feliz. Quem tem Jesus não precisa ter rios de dinheiro, milhares de amizades para ser feliz. Ele não precisa dessas coisas. Quem tem Jesus não precisa ter casa, carro, carrões, casa, mordomias, glória, ser reconhecido. Não precisa, ele já tem Jesus. Jesus é suficiente para superar todas as coisas que o mundo possa oferecer. Quem precisa do mundo para ser feliz, ele não tem Jesus. O coração do homem tem que ser completamente de Deus. Se tiver alguma brecha que ele queira colocar alguma coisa no mundo, Deus sai fora. Deus não divide sua glória. Amém. Ou a pessoa crê em Jesus e vive para ele e diz assim, eu sou feliz. Eu vivo nesse mundo aqui de engano, de mentira e de potridão. Mas eu sou feliz dentro de tudo isso aqui porque eu tenho Jesus, ou a pessoa vive assim. Ou ele vai comer as coisas que o mundo oferece. Porque o mundo um dia te trata bem, outro dia te gospe na cara. Então ninguém, é impossível ser feliz nesse mundo com base nas coisas que ele possa te oferecer. Porque Jesus disse que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está morto. Uma coisa que está morta, não tem como te dar uma coisa boa. O morto, irmão, o morto é carniça. É coisa podre. Mas a terra é de Deus, a terra é boa sim. A terra é boa. A natureza é maravilhosa. Se você sentar numa pedra e ficar na beira da praia ouvindo, o mar fala com você. O mar fala. Uma cachoeira. Mas você tem que ter Jesus. Porque se você não tiver Jesus, quando você sair fora dali, daquele ambiente, você vai voltar a ser triste de novo. Por isso, por que as pessoas viajam todo fim de semana? Por que que termina uma viagem e já vai para outra? Porque a viagem é o que satisfaz ele. As festas. Por que que é festa? Por que que o mundo está desesperado para passar a doença, para voltar a ter a festa de novo? Porque a festa era o remédio para a depressão deles, para a tristeza deles. As amizades, as andanças. Essa aí era o remédio. O mundo fornece remédio para quem tem depressão. O mundo fornece remédio. Só que é uma coisa passageira. Você tem que ser viciado naquilo. Tem que ficar todo mês. Todo dia. Toda hora. Jesus disse, se você beber da água que o mundo te dá, você vai voltar a ter sede de novo. Foi assim que ele disse. Ele disse para a mulher da beira de um poço de Jacó. Ele disse, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. É a água que o mundo dá. Isso é falando em parábola. A água significa o conhecimento. Significa as coisas belas, boas que o mundo dá. As amizades, passeio, dinheiro, glória, status. Todas essas coisas o mundo dá. Essa água, você sempre vai ter que beber. Aí o Senhor disse, se você beber da água que eu te der, e você vai criar uma fonte. E essa fonte vai saltar para a vida eterna, que é o reino de Deus. Só quem bebe da água de Jesus que conhece essa fonte. Como é que uma pessoa que está no mundo e não conhece Jesus, vai conhecer a fonte que eu bebi? Como é que você pode falar que aquela água é boa se você nunca bebeu? Não, eu ouvi dizer que aquela água ali é boa. Então você ouviu dizer. Mas enquanto você não beber dela, você não vai saber se ela é boa ou ruim. Tem gente que não dá chance para Jesus. Não, eu tenho Jesus, eu não sou crente, eu sou católico, eu sou espírita, eu já tenho Jesus. Eu não faço isso, eu não roubo, eu não mato. Ele arruma um monte de justificativa para dizer que ele já tem Jesus. Mas ele continua na mesma miséria espiritual que ele está vivendo. Continua. Então ele não tem Jesus. Ele pensa que ele tem. Quem tem a vida eterna, tem a palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Como é que uma pessoa pode olhar para tanta riqueza, para tanta glória, para tanto glamour e dizer eu não quero isso? Ele tem que ter um ser maior que aquilo. Ele tem que ter, porque somente o poder de Deus consegue superar toda a glória e o glamour que o mundo oferece. O que que... Qual é o ser humano que não deseja ter uma caminhonete de 200 mil real e encostar no supermercado e dar uma de bom para os outros? Será que o poder humano, uma faculdade, uma ideologia humana, uma religião, tem poder para um ser humano desprezar uma coisa dessa, uma glória dessa? Qual é a pessoa que consegue rejeitar um cartão de crédito que não tem limite? Existe um cartão de crédito que não tem limite? Existe. Que o quanto você gastar, ele libera. Qual é a pessoa que não queria isso? Eu quero. Se o banco falar, se o banco a partir de hoje falar assim, ó, nós vamos te dar um cartão, né? Sem limite, você pode usar à vontade. Eita, é a bênção de Deus isso. A pessoa vai falar que foi Deus que deu para ele. Porque é uma maravilha. Qual é a pessoa que vai falar não quero? Porque isso é um engodo. Ele é sem limite, mas eu vou ter que pagar. Eu vou ficar grande, eu vou ficar graúdo. Eu vou entrar num mercado, eu vou entrar numa loja, o que o meu olho vê, eu vou comprar, porque o meu cartão, ele é sem limite. Somente um ser maior pode colocar limite na ambição humana e nos desejos carnais. Somente ele consegue fazer isso. E quando você não tiver ele, dentro de você, você vai ficar refém das coisas que o mundo te oferece. E o refém, irmão, o que é uma pessoa quando está presa num cativeiro e ele é refém do sequestrador? O que que ele é ali? O que que ele tem, o que que a menina tem dentro dela quando ela está num quartinho e ela é uma refém do sequestrador que está combinando com o pai dela o dinheiro para libertar? Qual o sentimento que passa naquela menina? Qual é o espírito que se apodera dela? O espírito de pânico? O espírito de terror? O espírito de morte? O espírito de dúvida? Ela não sabe se ela vai sair viva? Ela não sabe se mesmo o pai pagando, o sequestrador não vai matar ela para ela não dizer quem é ele? Ela está ali refém de um ser maligno? Ela está na mão dele? Todas essas coisas vão atingir ela? Porque ela é refém. O homem sem Jesus, ele é refém das coisas que o mundo oferece. É verdade. Mas esse ser maravilhoso que é Deus, que é Jesus, tem o poder para lular o sequestrador. Oh, grande Jesus! Aleluia! Ele tem esse poder porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus! Aleluia! Jesus é Deus! Quando o homem não está refém do mundo, ele não teme a nada. Verdade. Ele não teme doença, ele não teme as coisas malignas. Pode ver a notícia que for na televisão, ele não teme. Amém! Sabe por quê? Porque ele olha para o céu e diz, eu sei como o meu Redentor vive. Sabe o que é redenção, irmão? Aleluia! Redenção é um poder que o homem tem dentro dele que diz, agora eu sou redimido. Verdade. Eu não vivo mais na orgia. Obrigado, Jesus. Eu não vivo mais na dúvida. Eu não tenho medo mais. Glória a Deus! Amém! É verdade. Existe um provérbio no mundo que diz que o medo faz você ficar vivo. Eu digo que esse provérbio é para o mundo, porque o que me faz ficar vivo é o Espírito do Todo-Poderoso. Glória a Jesus! Eu não preciso ter medo para estar vivo, não. É verdade. Vamos trocar essa palavra tola. Vamos acrescentar a sabedoria divina, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o conhecimento do homem é a santidade. Para quem não entende, para quem não conseguiu discernir esse provérbio, diz que se você temer a Deus, respeitar Ele e guardar as suas palavras, você começa a crescer na sabedoria. E se você começar a andar na prudência, o teu corpo vai começar a ter saúde e você vai começar a ter um conhecimento melhor da humanidade e das coisas do mundo. Glória a Deus! É verdade! Glória a Deus! Jesus ensinou-os várias vezes. Várias vezes o homem quis encurralar o Senhor, porque eles estavam tramando a morte do mestre e os judeus, eles queriam matar Jesus, mas eles não conseguiam porque Jesus era perfeito. E Ele é perfeito. E eles tramavam nas escondidas, nas caladas da noite, nas tocaia. Chamavam os entendidos, as pessoas inteligentes, porque só arma a tocaia quem é inteligente. Uma pessoa estúpida, ignorante, não tem um que ir para armar uma tocaia para os outros. Somente as pessoas inteligentes conseguem fazer-se nada. E eles eram inteligentes. Eles conheciam a lei de Moisés. conheciam, nós vamos pegar Ele na fraqueza, nós vamos pegar Ele na lei. Em vez de assimilar as coisas boas que Jesus ensinava, queria tramar a morte do mestre. Por quê? Porque eles eram do mundo. O mundo odeia quem anda na luz. É verdade! É verdade! E assim eles fizeram. É verdade! E eles pegaram uma moeda. Israel era cativo de Roma, tinha que pagar imposto. Para entrar e para sair. E nós vamos pegar Ele, porque se Ele pagar imposto, a lei de Moisés o mata. E se Ele não pagar imposto, Roma o mata. Dessa vez a gente pega Ele, o rei de Deus, aleluia. E nós vamos pegar Ele. Na próxima mensagem que Ele fizer, a gente vai pegar. E o Jesus, ouvindo tudo isso, porque Ele é Deus. Jesus dormindo do outro lado da cidade, só ouvindo a tramóia lá no quartinho, bem longe. E o Senhor naquele Espírito Todo-Poderoso dizer, Ei, ser humano! Ei, ser humano que só faz o mal! Jesus era um homem infeliz, mas Ele era um homem frustrado com a podridão humana. E no outro dia eles fizeram isso. Armaram a tocaia. E o mestre ensinando o reino de Deus. Abrindo a porta do reino de Deus para as pessoas. E eles falaram, mestre! Você vê como é que o inimigo te chama de mestre? O inimigo te chama de senhor? Às vezes você está andando com o demônio do teu lado e não sabe. Cuidado! E eles disseram, mestre, é lícito pagar imposto ou não? Eita! E o que eles não sabiam é que eles estavam falando com Deus. E Jesus fosse hipócritas? Traz uma moeda para mim. E eles levaram a moeda dizendo, agora a gente pega Ele. Será que alguém consegue pegar Deus? Será que alguém, alguma igreja, algum pastor consegue enganar Deus? Eles enganam as pessoas. Será que eles conseguem ludibriar o Todo-Poderoso? Eles estão tentando, mas não vão conseguir. Nunca conseguiram. E jamais vão conseguir. E Jesus pegou a moeda e olhou para eles e disse, de quem é esse rosto? E eles disseram, é de César. Então dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia a Jesus! Todos os planos que fizeram para pegar o mestre caiu por terra. O mal nunca prevalecerá. Porque esse mundo já está condenado. O que está condenado não está morto. E o que está morto não tem poder para nada mais. Levaram uma mulher adúltera e disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato do adúltero. E pela lei que manda Moisés, as tais estejam apedrejadas. E eles disseram, se ele mandar prelejar, a gente pega ele. E se ele deixar ela livre, a gente pega ele também. Porque a lei manda matar. É a lei. Deus está acima daquilo que ele mesmo criou. Aleluia, mestre! O que eles não sabiam que estava ali o autor da lei. É verdade! É verdade! E ele olhou para aquela multidão pecaminosa. E disse, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra nela. Ele não citou Moisés, ele não citou ele. Ele não citou a sua defesa própria. Jesus nunca precisou se defender. Ele é o Todo-Poderoso, o rei da sabedoria. E aquela raça de víbora, com a pedra na mão, foi embora. E ela ficou sozinha ali. Uma prostituta. Que era a prostituta, né? A dúltera. A que, cinco minutos atrás, estava nos deleites. Veja como é que o mundo é. Na mesma hora que o homem está no deleite, pensando que não vai acontecer nada com ele. Passa cinco, dez minutinhos. Está morto. Está na mão de Satanás. Está com um problema irreversível. Por isso que o mundo é assim. Mas com Deus é diferente. Glória a Jesus! É verdade! Ela estava diante do maior poder que existe no universo. É, Senhor! E ele tomou ela pela mão. E disse, mulher, cadê os que te condenaram? O grande Deus! E ela levantou o rosto e olhou e não viu ninguém. Nem ela não tinha visto que eles tinham ido embora. É. Jesus disse, eles não te condenaram. Não condenaram? Não? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Aleluia, Jesus! Vai, não peca mais. Oh, Deus de vitória! Só que teve uma diferença nisso. Que eles não condenaram a mulher. Não porque eles amavam ela. É porque eles estavam com o couro cheio de pecado. Diante daquela pergunta que Deus fez. Como é que eles iam fazer? Será que alguém que tivesse com a pedra ia falar, eu não tenho pecado. É? Será que tem? Tinha alguém ali? Não. Será que Deus não conhece todas as coisas? Será que Jesus não conhecia todos aqueles que estavam ali? O seu próprio povo. A diferença é que eles inocentaram ela porque eles eram pessoas ruins. Quando o acusador não tem com o que te acusar, irmão, ele te solta. Não existe acusação de Satanás contra o crente. Ele é mentiroso. A acusação vinda de Satanás não tem valor nenhum, irmão. A acusação vinda do inimigo não tem valor nenhum. Porque quem acusa o homem e quem condena o homem é Satanás. Mas Jesus disse, mulher, eu não te condeno. Aquilo é amor. Aquilo verdadeiramente foi uma libertação. Amém. É verdade. Realmente ela teve um encontro com o amor perfeito. E ele disse, não peca mais. E ela obedeceu. E ela o serviu. E ela o adorou. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Com o meu Deus. Graças a Deus. Passou uns dias. Com o rei maravilhoso. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Passou alguns dias. Pedro a glória. O mestre estava. Na casa de seu amigo. E essa mulher chega. Ajoelha-se no pé do Senhor. Ajoelha-se no pé do Senhor. Veja os seus pés. Aleluia. Que cena. Que momento. Que silêncio que não houve ali. Glória a Jesus. Os convidados de Jesus ficam pasmos. Que será que é isso? O que está acontecendo? Alguns conheciam ela. Mas não é aquela que ia ser apetrejada. Outros diziam. Eu conheço ela porque. Ela era uma mulher impura. O silêncio de Deus. Toma conta do ambiente. Aleluia. Jesus. Olha para ela. Com um amor profundo. Glória a Jesus. Que diz mulher. Grande é teu amor. Isso que você está fazendo para mim hoje. Enquanto o bútuo for mundo. Todos irão comentar. Aleluia. De Deus. Aleluia. Deus honrou ela. De uma forma tremenda. Hoje é onde é pregado esse evangelho. Glória a Jesus. Sempre vai ter alguém que vai se lembrar. Glória a Deus. Da mulher que lavou os pés de Jesus. E enxugou com seus cabelos. É assim que Jesus faz. Não há mentira que o mundo está dizendo. O mundo. As igrejas contaminadas. Corruptas. Corrumpidas. Dizem. Que você pode comprar a tua salvação. Que você pode comprar a tuas bênçãos. Que você pode comprar a tua vitória. Sendo dizimista. Dando dinheiro. Sendo fiel ao pastor. Colocou a riqueza acima da graça de Deus. Por isso que eles caíram na ruína. Na miséria. Na podridão. No mundo. O espírito do terror. Tomou conta do mundo. Mas existe um espírito que é maior que esse. Que é o espírito da graça de Deus. Glória a Jesus. É verdade. Somente quem conhece ele. Pode ter esse espírito. E não é igreja. Não é pastor. Não é dinheiro que te dá isso. Quem te dá isso. É quando você vai diante dele. E diz Senhor. Tem misericórdia de mim. O erro daqueles judeus. Foram de ter levado aquela mulher. Para Jesus. Eles trabalharam para Deus. Muitas vezes. Você pensa que. Você está sofrendo. Porque está do lado de pessoas ruins. Do lado. Dessa miséria que o mundo te dá. Mas algumas vezes. Estão te levando. Para o encontro de Deus. E quando você chega perante ele. Tudo aquilo que eles fizeram. Cai por terra. Sem dúvida. Quando a mulher que tinha hemorragia. Glória a Jesus. Ela disse. Se eu tocar nele. Eu vou ser curada. Glória a Jesus. E ela tocou nas suas ordens. E ela foi curada. Glória a Jesus. E o Senhor olhou para ela. E disse. Filha. Eu sei que você sofre. Que você tem sofrido. Mas tem bom ânimo. Porque as vezes. A pessoa tem saúde. Mas sofre espiritualmente. E a ordem de Deus. É. Tem bom ânimo. Se Jesus estivesse passando agora aqui. Eu ia falar. Senhor. Amar essa vida. Pai. Que sofrimento. Gente ruim. Terra ruim. Doença. Necessidade. O Senhor ia olhar para mim. E ia dizer. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Agora é Jesus. É verdade. Ele não ia ajudar eu. Lastimar e falar mal. Ele não ia falar. Realmente. Aquela pessoa não presta. O outro não presta. Realmente. Quando você vai no mercado. É uma injustiça. Realmente. Eu estou vendo o que eles fazem. Deus não jamais. Ia falar isso. Ele ia olhar para mim. Ia dizer isso. Tem bom ânimo. É assim que Deus. É assim que Jesus trabalha. Ele cura a tua alma. E diz. Tem bom ânimo. Mas como ter ânimo Senhor. Diante de tanta derrota. De tanta coisa. O homem que tem a alma curada. Ter ânimo nesse mundo. Para ele é mera rotina. Porque ele está curado. Quando a pessoa tem uma enfermidade. Que ele é curado. O que acontece com aquela vida. O que era triste. Fica feliz. Mas ele vai continuar sentindo fome. Frio. Calor. Ele vai continuar sendo rodeado por pessoas. Ruins. Mas ele tem uma coisa a mais. Ele tem o ânimo. Porque ele estava doente. E foi curado. Tudo aquele problema que está ao derredor dele. Não vai surtir influência. Porque ele estava doente. E hoje ele tem saúde. Esse mesmo ânimo. É o espiritual. Uma pessoa. Que tem saúde com Deus. O mundo já. Se torna fraco para ele. O mundo já não tem mais. Aquele efeito. Tão forte. Tão poderoso. A água da vida. O pão vivo. Que desceu do céu. Jesus é o pão vivo. Jesus disse. Você não comer. Da minha carne. E não beber do meu sangue. E você não tem parte comigo. Isso é simbólico. Isso é simbólico. Ter parte com Deus. Comer a carne de Jesus. É participar. Das suas palavras. É participar da sua comunhão. É reconhecer o Senhor. E beber da sua água. É o Espírito Santo. Que é a unção divina. Eu quero ter parte com Deus. Só ele pode libertar o homem. Só Jesus tem autoridade sobre o poder maligno que rodeia o mundo. Só Jesus que consegue vencer ideologias humanas. Visões mundanas. Só ele. Ninguém mais. Só Jesus que consegue vencer o que o mundo te oferece. O homem para ser forte. Ele tem que dizer. Eu sou fraco. Eu careço do Senhor. Eu preciso dele. O caminho do mundo é um caminho fácil. Mas muitos não chegarão ao fim da forma que começou. O caminho de Deus é um caminho difícil. Mas com Jesus é certo que chega. Jesus é a certeza da vitória. Tem gente que começa um serviço. O conversa começa alguma coisa. E ele não tem certeza se ele vai terminar. Eu não tenho certeza se eu vou concluir a minha casa. Se eu vou concluir o meu comércio. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir me formar. E ser um profissional. Aí ele pega e diz. Tudo está nas mãos de Deus. Se Deus quiser eu vou conseguir. Mas isso aí é só uma forma voluntária de falar. Quando o homem tem um encontro com Jesus. Quando o homem tem um encontro com Jesus. Essa certeza é absoluta. Ele diz. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Porque agora eu tenho o vencedor. E ele disse. Eu venci o mundo. Vocês vencerão também. Mas com ele. Não queria acrescentar ele na vida pecaminosa. Aí não. É viver para ele. E deixar o resto que ele cuida. É assim que o homem é vencedor. Não existe um poder nessa terra. Que possa superar. A graça de Deus. Não existe. Nem doença. Nem riqueza. Nem filosofia. Nem potestade. Nem anjos. Nada supera o poder de Jesus. Nem o sol. Nem as estrelas. Nem as galáxias. Nem todo conhecimento humano. Consegue colocar limite. Na graça de Jesus. Ele vai ao mais humilde. Ao mais vivo. Ao mais pequeno. Ele vai. E toma pelas mãos. Chama de filho. E põe de pé. Aonde o mundo rejeita. Deus aceita. Aonde o mundo diz. Para. Deus fala. Segue. Aonde o mundo diz. Diz isso porque não tem mais jeito. Jesus diz. Levanta. Tem. Jesus é o oposto. Do mundo. O mundo. Agrada quem é dele. E incentiva quem é dele. Jesus não. Jesus toma o homem pela mão. Levanta o caído. E dá uma esperança para ele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ele pode fazer isso. Ele pode. Sabe por que ele pode? Porque ele é Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Vive o Senhor para sempre. E reina a sua glória para sempre. Que tudo o que foi dito sobre o mestre. Isso acontecerá. As igrejas se tornaram. Como uma mentira. Enganando as pessoas. Um fardo mentiroso. Uma falsa esperança. Uma mentira tomou conta da televisão. Da internet. Mas existe uma diferença. A verdade. Está aqui. E se você invocar. O dono da verdade. Que é Jesus. Ele garante a tua libertação. Não igreja. Não palavras de homem. Não doutrinas de homem. O Papa. Não tem poder. Para libertar as pessoas. Mesmo que ele seja o homem mais caridoso do mundo. Ele tem limite. Ele não consegue libertar. Fazer parte de uma igreja. Não significa que está agradando a Deus. Você tem que fazer parte do reino dele. O Senhor Jesus disse. O homem é como um Deus. Conhece o bem. E conhece o mal. A pessoa só vai para o mal se quiser. Existe o bem. Existe a revelação. Existe o discernimento. Quem não se interessa por Jesus. Como é que vai saber o que ele quer? A semente. Que Deus lança no homem. Sobrota. Se o homem aguar. Semente sem água. Morre. E a semente. De Deus. É a água viva. Do Espírito Santo. O homem tem que aprender. Uma coisa. O mundo já não vai aprender mais. Mas algumas pessoas serão salvas desse mundo. Muitas serão salvas. Sabe por que? Eles vão ser salvos. Porque eles vão dizer. Senhor. Tem misericórdia de mim. E Deus. Terá misericórdia deles. Porque ele é bom. Disseram para o mestre. Bom mestre. Jesus. E por que vocês me chamam de bom? Vocês são ruins. Vocês não conhecem a bondade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem entrar no céu. Deixa a riqueza que vocês têm. Volte-se para as coisas de Deus. E siga-me. E eles se entristeceram. Porque as riquezas falaram mais alto. Do que a voz. Do galileu. E o Senhor olhou para eles e disse. Quão difícil é o homem se libertar dos grilhões da riqueza. Quão difícil é para o ser humano se libertar da glória que esse mundo oferece a eles. Que o Senhor continuou a sua jornada. E abriu a porta dos céus. Para todos. Mas nem todos querem. Aquele que quiser. Aquele que quiser. Terá a água viva. É só buscar. É só querer. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.